A proposta melhor que existe é exatamente que esses recursos fossem aplicados naquele olhar diferenciado. Onde mais se precisa é saneamento básico, é esgotamento sanitário, é medicamento na farmácia básica, é assistência devida àqueles que procuram o serviço de saúde. Essa daí é uma ação preponderante e determinante em qualquer administração pública. Então, caso isso venha a acontecer, pode ter convicção que vai ser bom para a atual administração e muito melhor para o cidadão.